Hey, estamos aqui com Tenra The Dark World. Esse jogo é um mini do PSP. E... E ele é bem divertido. E ele é simples, mas... Tem uma jogabilidade bem grande. No videogame, o load dele demora um pouco. Não sei se meu cartão está meio bugado. E ele tem save instantâneo em cada capítulo. E você vai ter um savezinho. Isso é muito bom. E ele tem que perder. O que é isso? Eu achei bem divertido pra jogar assim durante tempo, viagem, essas paradas. Ele tem alguns cenários bem desafiantes. E ela faz até bastante combo. Os inimigos, no normal, não é tão difícil, mas vai ter alguns chefes que ficam spamando inimigos, então dá um puta trabalho. Tem arqueiro. Tem Cerberus e é bem interessante. E a personagem é muito legal também. E aí, jogou o chef. Droga, a primeira vez que eu joguei isso aqui eu era uma 1. Eu achei legal porque é difícil fazer jogo assim em 3, 2. E aí, jogou um pouco o Golden Axe. Essa magia, ela só passou uma bolinha de fogo. Recomendo vocês comprarem essa daqui. E tem os combos físicos também. E aí, vocês compram. Merda. Eu tô abrindo os baús porque o dinheiro só vem aqui no banco. E em alguns inimigos, às vezes dá dinheiro também quando morre, mas geralmente é chefe. Aí, ó. Você aperta o R. E aí, ó. Aí dá pra comprar a skill atacar quando corre. E depois vai liberar uma que se você chegar perto do inimigo. Geralmente, acho que só funciona com o inimigo de arma. Na hora que ele atacar, tu apertar o X, ela contra-ataca e é só bonito. E aí tu vai embora. Olha, tem uma historinha bem simples, mas bem legal. Tem sistema de chave. Eu não vou... Não vou me alongar muito não, mas é bem... Aqui nessa parte eu já tenho que pegar duas chaves. Mas é maneiro. Esse maguinho sumando inimigo. O jogo tem um limite, né, de inimigo, acho que geralmente só fica dois mais um sumô. Mas chegando perto dele, que eu aperto a quadrado, que ele fica a espada. Nem sempre fica a espada. E esse combinho que eu faço é quadrado, quadrado, x. Tem quadrado, quadrado, y. É bem simples mesmo. Funcionou. E aí vai indo. Depois de qualquer coisa eu pego as outras fases, eu faço mais vídeos. A PSP eu já tesarei, ele não é tão grande. Mas é desafiante. Mas é desafiante nos casos finais. É isso aí. Ah, e ela tem um modo... Ah, não dá pra virar. Modo gato. Espera. Um outro modo que eu acho que ela fica mais forte. Eu realmente não uso tão... Então meu ar, ele deve estar em algum outro lugar. Mas enfim, ela só fica cinza e... Mais legal, porque a gente tira mais. É isso aí. Fala pro tempo.